Neste horário da liderança, eu represento o Partido dos Trabalhadores, que é composto, nesta casa, por quatro vereadores. Vereadora Rose Gaspar, José Francisco, Arildo Batista e Hernani Barreto. Eu gostaria que a técnica colocasse o que o Hernani pediu, um powerpoint, da... Amanhã, é a segunda Assembleia Geral da Frente Parlamentar de Vereadores e Vereadoras da região metropolitana Vale, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, que acontece, então, amanhã, nove horas, na Câmara Municipal de São José. Convido todos os vereadores desta casa para que a gente possa, então, definitivamente, discutir alguns assuntos da Frente Parlamentar da região metropolitana do Vale. Quero que, imediatamente, a TV coloque um filme que é o sentimento nosso dos quatro vereadores e do Partido dos Trabalhadores no Brasil. O Brasil, hoje, acordou mais forte. A grandeza das manifestações de ontem comprovam a energia da nossa democracia, a força da voz da rua e o civismo da nossa população. É bom ver tantos jovens e adultos, o neto, o pai, o avô, juntos com a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, dizendo com orgulho, eu sou brasileiro e defendendo um país melhor. O Brasil tem orgulho deles. Devemos louvar o caráter pacífico dos atos de ontem. O caráter pacífico dos atos públicos de ontem evidenciou, também, o correto tratamento dado pela segurança pública à livre manifestação popular. Conviveram pacificamente. Infelizmente, porém, é verdade. Aconteceram atos minoritários e isolados de violência contra pessoas, contra o patrimônio público e privado, que devemos condenar e coibir com vigor. Sabemos, governo e sociedade, que toda violência é destrutiva, lamentável e só gera mais violência. Não podemos aceitar jamais conviver com ela. Isso, no entanto, não ofusca o espírito pacífico das pessoas que ontem foram às ruas democraticamente pedir pelos seus direitos. Essas vozes das ruas precisam ser ouvidas. Elas ultrapassam, e ficou visível isso, os mecanismos tradicionais das instituições, dos partidos políticos, das entidades de classe e da própria mídia. Os que foram ontem às ruas deram uma mensagem direta ao conjunto da sociedade e, sobretudo, aos governantes de todas as instâncias. Essa mensagem direta das ruas é, por mais cidadania, por melhores escolas, por melhores hospitais, postos de saúde, pelo direito à participação. Essa mensagem direta das ruas mostra a exigência de transporte público de qualidade e a preço justo. Essa mensagem direta das ruas é pelo direito de influir nas decisões de todos os governos, do legislativo e do judiciário. Essa mensagem direta das ruas é de repúdio à corrupção e ao uso indevido do dinheiro público. Essa mensagem direta das ruas... Eu acho que, só para terminar, essa mensagem da presidenta Dilma, que foi violentada brutalmente, né, ela e muitos outros jovens na época da ditadura, isso está dentro do coração dela. O direito de manifestação de todos e de todas, contra todo tipo de violência aos manifestantes, nós, do Partido dos Trabalhadores. Eu que fui militante do passe livre, por melhor universidade, junto com os demais companheiros. Nós temos um país que, onde a corrupção, ela é tolerada, não é um país que cresce. Por isso, nós, independente de qualquer partido, porque o movimento está falando em muitas coisas e eu concordo em alguns aspectos com ele. A única coisa que eu gostaria de dizer ao movimento, que eu também faço parte, porque eu sou cidadã, todos nós vereadores, se nós queremos mudar a política, não há mudança na política sem a reforma política, sem a reforma tributária. Portanto, o discurso se torna vazio quando nós não fazemos a reforma política, que está parada no Congresso há muitos anos. Reforma política já, mas o direito de manifestação de todos e de todas.